O Reino Unido aprovou a saída da União Europeia, com 52% dos britânicos a votarem, sim, no refreço. O Primeiro-Ministro David Cameron garantiu que, por enquanto, não existirão mudanças, apesar da Escócia e Irlanda do Dorte terem a votar pela permanência na União. López enfrentará agora novas tiras de frites para concluir a saída da União Europeia. Também nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos em direto a partir da capital britânica. Nós, Marques, TV.